Parece incrível. Que caralho. Ah, meu Deus. Ele conseguiu. Ele conseguiu. Ele conseguiu. Ele conseguiu. Caralho, Saga. Uau. Eu perdi o carro, mas eu tenho medo. Uau. Alguém que limpa isso, pelo amor de Deus. Era muito mais. Onde vai ficar a sua casa? Vai ficar embaixo da minha? Vou botar do lado do Rottier aqui, eu acho. Peraí, pega uns esquemas aqui. Caralho, WTF, mano. Apareceu assim? Holy shit, bruxaria. Eu tava do lado aqui, quase que ela me engoliu. Nossa, que medo, mano. Eu vou até estrear ela, deixa eu ver. Tem um presente pra ele, só que você não consegue abrir. Jesus. Esse pobre coitado foi comido no banheiro. Não, eu também morri no banheiro. Eu não acredito. Eu esqueci que ia apagar o fogo, mano. Oh, não. Agora tem dois mortos no banheiro. Cara, que triste. Saca, sou ideiasvinhos.com O que? É ela, meu mestre? Ele. Diz, cara. É um menino? Oh, shit, cara. Que porra é essa? Olha, aqui ele bateu. Ele quer muito sair dali. Ele quer muito sair dali. Oh, meu. Para, meu. Deixa eu ir embora. Deixa eu ir embora, mano. Cansado. What? Como que eu quebrei meu braço? Putz, que bosta. Tá mais dinheiro, gente. Oh, shit. Eu tenho que prestar atenção onde eu tô indo. Ele... Eu bati ele na... Ah, não. Passando, passando. Uh, o dinheiro. Ok, ok, ok. Eu mereci. Eu mereci. Agora vocês vão ter um tutorial de como passar rapidão de... sem nada de ruim acontecer. Cara, eu gosto demais de... Primeira sala aqui. Aqui também. Seja gratuito livre e seja gratuito para todos. Para manter nossa independência, não queremos publicar anúncios. Dependemos de doações em média de 25 reais. Apenas uma pequena porção de nossos leitores doam, e a maioria das pessoas ignora o mesmo ensaio. E a maioria das pessoas que vão ser atletas... Não... 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 Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não, não... Não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Cara, eu... Eu vou ter que sair dessa área. Eu sou burro demais. Mas é aqui que eu faço o que toda pessoa sensata faria com um videogame. Eu vou escrever um artigo dizendo que The Witness precisa de Easy Mode. Porque eu acho que é um desrespeito. Jonathan Blow, desrespeitoso comigo, que eu sou incapaz de jogar essa pula de outro jogo. E eu quero um Easy Mode. Agora acerta. Eu espero que sim. Não! Ah, mano. O jogo mudou o botão. Não vale. Caralho, que merda. Nossa, né? É que a gente fica aqui pra sempre. Olha, tem HP aqui. Não tem um outro cara que joga firebomb aqui? Ah, vai, caiu. What? O que foi isso? Vocês viram? Ela caiu sozinha. Tadinho. Ela tropeçou, mano. Ah, agora eu consegui. Não, não consegui, não. Não, não, eu já ganhei, mano. Que boa. Calibritos. Os salgadinhos de milho mais salgados do Brasil. Salgados com lágrimas de otakus virgens e sujos. Calibritos. Qualidade Lucky. Calibritos. Calibritos. Dirigir em primeira pessoa é um horror, mano. É a mesma coisa, cara. É ruim demais, eu não tenho noção nenhuma. Acho que eu vou entrar no mato, que eu tô com medo. Acho que era mais fácil a gente nadar esse trecho aqui que é menor, né? E não ter que passar pela ponte. Pra cá. Então, mas ali, se tem negro rampando a ponte, ele vai ver a gente. Não, mas é no meio das duas pontes, aliás. O que que você fez? Sai do carro, Dogon, rápido. O que que você... WTF, mano? Porra, mano. Não tem problema. A gente tá mais seguro assim, confia. Não. Não. Não, 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 não. Porra. Oh, Deus. Porra, não. Porra, não. Porra, não. Porra, não. Porra, não. Ok. Não, mas o que? Que? Não. Cara, queda de frames não tá ajudando nada, mano. What? Eu não acredito. Ah, cara, eu vi que tinha ganhado, larguei o controle, olhei o chat, velho Mas já sabe, quando você entrar na sala, certo o presidente Não, você entrar na sala Sai da... Não, 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 não Ele entrou na frente, mano Pô, clipe essa merda, mano Vou empurrar essa belezinha aqui de novo Meu martelo Ah, não, puta, mano Oh, boy Não, foi difícil Teste da uma função com o que é esse bloco na sua cabeça Se fosse uma gaminha antiga de verdade, morreria Sim Esse é o que é isso, mano Ah, puta, nossa, que morte Meu Deus, que horror, game over, e a primeira fase, velho Cara, que coisa incrível, você mexer na merda do botão, aí você mexe e ele mexe o braço E aí eu bati Peraí, vai Que incrível Meu Deus Caio, com certeza vou ser demitido É o primeiro dia Eu bati demitido, você é herdeiro Ah, é verdade, não posso usar bolsa de sangue Cuidado 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 Dá jogo Fica tranquilo, moça Eu sou um vampiro Ela é inteira mais difícil, em tudo E ele é extremamente anime, isso afasta bastante gente e tal Tem muita gente que tem preconceito com o anime É, esse jogo de viado aí É, cara Esses caras de cabelo grande Cara, pior que, isso é legítimo Isso é legítimo, coisas que jogadores de Street Fighter, Mortal Kombat e Koffy falam De jogo de anime Tipo Parece surreal, mas as pessoas falam isso mesmo Só tem menininha nisso aqui? Tenho que jogar com menininha? É sério, mano, o nego fala isso, tá difícil de acreditar, mas eles falam É, é verdade Nossa, que merda Então, é, o Victor não é o melhor mago do jogo, não Olha que, olha que, olha que, olha que, olha que, olha Uuuuau É sério? Uuuuuuuu Ela errou a magia dela É OS, mano Eu, era pra ser enemies, assim, o mundo errou a magia Só o grupo aí Eu não sabia que tinha chances dela fazer errado E no dai Ahahahahaha Bom, nós somos bons grupos Pelo Pelo Um Apenas Incrível aventura em um castelo medieval Com cra... Ai meu deus que bom mano, perdia de texto Ai foi mal mano Não, não Sério que ele fez isso? Eu quero o meu like de volta Grita Eu ganho algo? Eu ganho algo? Ah meu deus Nossa, eu to preso aqui Não, eu só não sei da ré Eu não sei da ré Então você vai prever agora Procura um botão que liga a luz que a gente traz What? Ele ainda se matou depois mano, que aconteceu? O cara é minha espátula Tá no chão Acho que tá bom já Virando Oh shit Vira com gosto Não posso Temos um problema Não Pera ai Pera ai E agora? O que eu vou fazer? Pera ai Esqueci? Não é possível cara Ai consegui Nossa senhora Tá falando nervoso É o tweet que tá escrito Hashtag Pra cego ver Ah O moleco Pinocchi Da famosa história das aventuras de Pinocchi Orienta seu criador Repito Da confecção da peça Que virá se tornar o seu pênis Dizendo que a caprichinha é essa merda Ai meu deus do céu Qual o contexto disso? Alguém deu um replay pra sua foto Tchau 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 Sim, é a Phantasy Star Porque quem jogou Phantasy Star Você vai conhecer os assets Mas isso era... UAU 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 Sério 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 Não tem nada Aqui Não tem nada Aqui Não tem nada Drive sem... Se tira a placa ali Puta UAU Você vai matar alguém Um Tomre viu e disse que conseguiu achar Piccolo Depois disso seu pai achou que mesmo seu poder tinha aumentado muito E mesmo com a ajuda de Piccolo ainda não seria possível derrotar os Guerreiros Z Por isso ele teve uma nova ideia Essa vez você deverá voltar ao passado na época em que Frieza e King Kolt vieram à terra E deverá esperar que Frieza seja morte e depois salvar King Kolt Para termos a ajuda dele contra os Guerreiros Z Olha só esse fã, mano Meu amigo Ele vai comigo? Entre na nave... Ele não vai comigo O próximo é... Melhor narrativa Dogon Melhor narrativa tem... Detroit Pica-Milva God of War Oh, cara Oh, cara Desculpa God of War Life is Strange 2, Episode 1 Marvel, Spider-Man e Red Dead Redemption 2 No Bully Parei, parei No Bully Tá tocando lambada Por que? Onde eles acharam essa música? Por que que isso existe? Tinha... 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 Portanto? Hora só não cair aqui e eu vou com muito cuidado Estão nos lirando Não 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 Não